Música Nesse lance do pênalti, vocês podem perceber claramente que o jogador do Santos, ele deu um jab de esquerda na bola No momento algum, essa bola toca na cabeça do Zé Rafael Pode observar no lance, que realmente, pênalti claríssimo, não tem o que discutir Inclusive no impacto da bola com a mão dele, a mão dele vai para trás, vai para baixo, observe, está vendo? Depois chega a encostar no ombro, a mão dele chega a encostar no ombro do Zé Rafael Pênalti claro, não tem o que discutir Nesse lance, o pênalti do Sotel em cima do Mike, podem observar, ele vem por trás, dá uma tesoura, um carrinho por trás Atinge, prende a perna do jogador Mike no gramado, depois que ele atinge a bola Então realmente uma falta para cartão vermelho e o VAR não foi nem acionado nesse lance Então vocês podem observar a entrada dele, já prende a perna do Mike por trás, depois ele toca na bola Até o jogador reconhece o seu erro vermelho Nesse lance do Zé Rafael, vocês podem observar que primeiro ele atinge a bola, o espaço é curto, ele atinge a bola Não tem como recolher o pé e acaba atingindo a canela do jogador do Santos, que fez uma fita danada ali Então dois pesos, duas medidas, o lance do Sotel para cartão vermelho não foi dado, nem foi acionado o VAR E esse foi acionado o VAR, o juiz, nem cartão tinha dado amarelo para o Zé Rafael Acabou dando vermelho através do VAR, vocês verem E aí